E o cartão de crédito top está notificando clientes por SMS através da função crédito disponível E o mercado pago também continua liberando função crédito para vários clientes Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje eu irei dar duas informações para vocês A primeira referente ao cartão de crédito top, tá? E a outra também referente ao cartão de crédito do mercado pago Mas antes, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito e empréstimos Já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link Para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita E tirar suas dúvidas aí com os demais participantes referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá bom? Bom, meus amigos e algumas pessoas que solicitaram o cartão de crédito top e foram negadas Estão recebendo notificação via SMS a respeito da liberação da função crédito E também já mostra o valor do limite disponível, tá? Então se você fez o pedido aí do cartão de crédito top da Perfisa e não foi aprovado Já convido você para dar uma olhadinha aí na sua caixa de SMS, tá? Pois você pode sim ser notificado com a função crédito por SMS, galera Isso mesmo Como vocês podem ver aí na tela, estou com uma notificação aqui que fala o seguinte Cliente top Você tem crédito aprovado de 2 mil em seu cartão top Mastercard Ligue para a operadora 11 2874-5484 Ative e aproveite Sujeito a análise de crédito Então como vocês podem ver aí, tem alguns clientes recebendo essa notificação do cartão de crédito top E lembrando que toda avaliação de crédito passa por análise, né? Como está falando aí na mensagem Pode ser que esse cliente seja aprovado aí com esse limite de 2 mil reais Ou até mesmo um limite maior ou inferior, né? De acordo com a análise feita aí no dia da solicitação do crédito Bom, meus amigos, e a outra informação é a respeito do mercado pago Que continua sim, nesse final de março, aumentando o limite de clientes no cartão de crédito É isso mesmo Confira aí a mensagem que fala o seguinte Vamos aumentar seu limite de crédito Seu novo limite estará disponível em até 4 dias úteis Então, como vocês podem ver, geralmente essa é a notificação que o mercado pago libera Para os clientes que estarão aí tendo aumento de limite nos próximos dias Geralmente ele envia essa notificação informando que em torno de 4 a 5 dias O cliente irá receber um novo aumento de limite no cartão de forma automática, tá galera? Quando você for notificado com essa mensagem a respeito do aumento de limite Não é necessário você fazer nada, tá? Apenas aguardar o prazo e de forma automática Seu limite vai estar disponível ali na seção cartão de crédito, tá bom? E antes de finalizar esse vídeo, quero saber Você já tem um cartão de crédito top? Foi notificado via SMS? E a respeito do cartão de crédito mercado pago Você já tem a função crédito? Recebeu aumento de limite? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade E aproveita para se inscrever e ativar as notificações Vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho